Não sendo o suficiente, desencavei esse maravilhoso Acer Celeron M420, que é o único laptop que eu tinha em casa funcionando, porque o notebook i7 lindo, maravilhoso, moderno, rodando Linux, morreu. E nesse ambiente, eu estava em casa, chateado, chateado, mas estava puto da vida mesmo. E eu pensei, cara, irritado, eu comecei a lembrar desencavando as máquinas velhas, achei os cacos velhos da época do Médico de Moleque, Apple, essas coisas todas. Voltei a participar das listas de discussão de retrocomputação, e de repente, entra caramba, e de repente, fiquei sabendo de uma novidade. Em algum momento, algum maluco desencavou, não sei de onde, não sei de que trevas, um cartucho de controlador de drive do TK2000, que é um computador obscuro da década de 80, que é um clone de um clone que foi feito na Coreia, chamado Micro Professor 2, que é um computador que dizem que é compatível com o Apple 2, mas não é compatível nada, é levemente inspirado. Roda algum software, mas não são todos. Obviamente. Ah, agora sim. Agora sim. Bom, alguém achou um cartucho, isso é caro pra caramba, deve ter custado uns 300, 400 pau o cartucho, doou para um amigo meu, que desmontou o cartucho, fez engenharia reversa no cartucho, e criou um adaptador para colocar uma placa Disque 2 de Apple 2 no TK2000. Todas as palavras, fizer engenharia reversa, engenharia reversa, porque esse cartucho foi feito para fazer engenharia reversa na Disque 2. Irônico, inclusive. E com isso criou a plaquinha, criou a plaquinha. Meu, que joia. Um computador que deve ter uns 300 no Brasil, entendeu? Uns 10 devem ter disquete, devem ter drive de disquete, e de repente agora todo mundo pode comprar a plaquinha por 70 reais, comprar uma Disque 2 por uns 15, 20 dólares, entendeu? Mais uns 50 mil dólares compra um drive, daí tem que descolar os disquetes, está difícil. E de repente qualquer um pode ter, meu, 150 reais você está comprando um sistema de drive para um computador que nunca teve. E aí começaram os problemas. Beleza. Opa, funcionou. Não, não se preocupe, entendeu? Eu tive o cuidado de apagar tudo e qualquer arquivo impróprio. A única coisa feia aqui é o Windows. Um monte de programa de retrocomputação. Ah, pelo menos eu uso o LibreOffice. Pelo menos eu uso o LibreOffice. Para o bem e para o mal. Então, o que eu estava falando? Começou a aparecer, compraram. Um monte de gente comprou, um monte de gente tinha TK2000. Eu tinha a plaquinha, mas não tinha TK2000. Chegou, chegou, o TK2000 chegou uns dois meses depois da plaquinha. Eu achei no Mercado Livre uma sorte fenomenal. É esse mesmo. Vai, meu filho. E... Beleza. Agora tem um monte de gente com TK2000 e um drive de Apple. E agora? A galera estava usando, estava tudo carregando joguinho, entendeu? Importa cassete. Pegavam o cassete, digitalizavam no computador, davam play no computador e socavam o cabinho no TK2000 e rezavam para dar certo. E era assim que a galera estava vivendo. Mas agora todo mundo tem... Finalmente. Mas agora todo mundo tem um drive de disquete. Então não precisa mais desse sofrimento. Esse é o TK2000. Não precisa mais desse sofrimento. Então vamos usar disquete. Mas acontece que os jogos vieram todos do cassete. Os jogos não sabiam... Quem fez aquele jogo nunca imaginou que um dia ia rodar debaixo de um disquete. E aí começou a luta pelo carregador. Assim, a premissa que eu não podia comentar para vocês. A premissa da palestra é... Estarar um computador doméstico, fazer um sistema personal. Essa parte eu estou trabalhando ainda e ganhar o dinheiro. Eu acho que eu não vou conseguir, mas eu tenho que lentar. A minha apresentação sou eu. Eu tenho 42 anos, muito bem vividos. Eu tenho 25 anos de estrada em que eu meti o nariz em quase todos os ramos de informática em que passaram pela frente. Trabalhei na Siemens Mobile, que virou BenQ, e eu achei melhor eu ir embora. Daí eu trabalhei na Siemens VDO, que virou Continental, que depois virou a Chave Group, e eu achei melhor eu ir embora. Daí eu trabalhei, trabalhei para a consultoria, em banco. Trabalhei na Augusta, escritório na Augusta. Fiz alguns cursos interessantes na Rational, antes da IBM comprar. Eu fiz o curso, a IBM comprou. Fiz alguns cursos na SAM. Chegou a hora que comprou a SAM. A PMI, ninguém comprou ainda. A PMI, eu fiz o curso e ninguém comprou a PMI. Graças a Deus. Nautran, BSI, trabalhei no WebCore, trabalhei com Java, implementei stack Bluetooth em Codefari, trabalhei com Android. Meti a mão em um monte de coisa. Mas isso é só o meu perfil público, porque na verdade, eu sou esse cara aqui. Quando não tem ninguém olhando, eu sou um maníaco da chave de fenda. Se tem parafuso, eu estou desmontando. Eu desmontei minha lavadora. Eu desmontei minha televisão. Eu desmontei o meu fogão, que eu comprei do Tino. E que estava funcionando, cara. Eu descobri que estava funcionando quando eu desmontei o fogão, achando defeito. Achei uma válvula, fui atrás da spec da válvula. Aquela válvula estava conectada no crédito de segurança. Eu fui atrás da spec da segurança e estava falando, aperta o botãozinho aqui que funciona. Eu montei o fogão, apertei o botão e funcionou. Mas aprendi um bocado. Aprendi como funciona o fogão. Eu sou louco. É, mês passado desmontei a geladeira. Não estava funcionando direito. Eu não pensei duas vezes. Pechava de fenda, desmontei a geladeira. Continua não funcionando direito. Mas agora eu sei por quê. Da próxima vez eu conserto. Eu também já me mexi com o sistema elétrico da minha casa, inclusive. Casa de ferro espelho de pau, sistema elétrico, fusível. Passei uma raiva desgraçada tomando banho no inverno quando queimou o fusível. Vocês não têm ideia do terror que é trocar fusível molhado de toalha fazendo dois ou três graus na sua sala. Sou um gamer fanático, entendeu? Eu joguei Atari, joguei Odyssey, joguei Nintendo, todos eles. É videogame? Se eu não desmontei, eu joguei. Adoro cerveja e adoro café. E o foco da coisa, adoro retrocomputação. Computador com menos de 20 anos, para mim, não tem graça. Tem que ter 8, 16 bits, até tem que ter 2 bits, cara. Eu tenho um quadro de 605 da Apple, antigo, daqueles 6.000, 8.000 em casa. Estou desmontado, tentando recuperar. Não sei o que está pifado ainda, mas eu vou consertar. Isso sou eu, entendeu? Sim, eu sou louco. Eu sei disso, entendeu? Confesso. Também não tem solução, não tem cura, entendeu? Nem a minha PQ, mas... E em cima disso, está aqui o meu aparelho com a plaquinha de disque 2 da Apple. E aquela coisinha embaixo da plaquinha é o adaptador. É uma coisinha simples. Uma plaquinha que você espeta uma em cima, espeta no computador. E eu ganhei disquete no computador, que ninguém sabia o que fazer com aquilo. Nem eu sabia o que fazer com aquilo. Eu me atorpelei. Esse slide, os slides têm muito conteúdo. Não se preocupem, ele já está na internet, no SlideShare. Também tem cópia no meu site, bem difícil, lisas.net. Entram lá que você... Ah, o site é uma porcaria, mas os estados estão lá. Então, lá tem o slide, lá tem tudo que eu mencionar. Os slides têm links, estão todos hiperlinks. Então, em casa, depois, você pode pegar o slide, sair navegando e clicando, entendeu? Vão ter algumas beias surpresas, botei alguns easter eggs. Vai valer a pena. Pois é. Então, como eu estava falando... Opa! Já estraguei tudo. Já estraguei tudo. Já estraguei. Maravilha! O buffer do teclado mordeu o meu nariz. Ainda bem que está gravando. Mordeu outra coisa. E agora voltou. Lógico, né? Ah, dane-se também. Agora dane-se também. O que aconteceu? Já vou explicar para vocês. Só jogo de cassete, entendeu? Um monte... Todo mundo querendo usar disquete, não tinha como. Tinha, até tinha o TK-2, entendeu? Um cônimo do Apple II para o TK-2000, mas era lerdo, que é uma tragédia, ainda é, inclusive. Entendeu? E daí começou a aparecer umas coisas lá fora. Nos Estados Unidos, um cara que mantém um site do ASC Express, que é um outro maluco que fez um servidor de jogos em tape para a Apple. Você vai no seu computador, clica no link, vem um MP3 que toca na parada de áudio, que você manda para o teu app que carrega o joguinho. Meu, muito joia. Esse cara é... Para esse cara, tinha o chapéu. O que aconteceu? Ele queria, entendeu? Um fast boot em disquete. Ele tinha um prêmio qualquer, ele queria um fast boot em disquete. Soltou na news que ele queria, pintou uma solução e uma das soluções foi a tratar de compat boot, que tinha algo muito legal. A solução, até o momento, era meio gambiarras. Você pegava o disquete, você pegava o binário, socava no disquete, assim... Socava mesmo, dava boot por milagre, entendeu? Um jogo por disquete, cabia 10, mas só podia botar um jogo. Mas funcionava. O cara da Compatiboot, entendeu? O cital de Raven, ele tinha desassemblado as rotinas de um outro maluco francês, em 90, um quebrado, chamado Matagas. Ele fazia uma exine mensal com traduções de documentos de Apple em francês para o pessoal dele. E ele usou uma rotina de carga super rápida, que veio do Locke Smith, que era um programa de cópia de 85. Sim, estamos falando disso aqui, isso aqui não é mais de engenharia da computação, já era de arqueologia da computação. Em 85, um cara teve uma ideia de fazer um copiador super rápido. Em 94, por aí, um francês tão maluco quanto. Desassemblou o copiador, copiou a rotina de cópia e botou na exine dele para carregar rapidinho. Em 2011, já estou meio perdido. Esse Raven passou a mão na rotina do francês para criar a Compatiboot, que tinha uma novidade. Ela ficava, fazia o boot no disquete como se fosse o DOS e carregava um binário que estivesse no diretório. Era um disquete formatado de DOS normal. A vantagem, a file forget, pega o arquivo, copia o disquete, um copiador qualquer, até Observe no Apple, e você criou o disco de boot, massa. Só que tinha um probleminha. Só carregava um binário, com o mesmo problema. O arquivo tinha 10K, cabe 150, um disquete. Então, um a carga por disquete acabou. E disquetes estão ficando caros e raros. Não foi feito para isso. É uma gambiarra. Muito bem feita, muito joia. Nada contra a gambiarra. Aliás, eu não posso ir contra a gambiarra. Vocês viram na minha casa como é que é. Uma gambiarra atrás da outra. Mas chega no momento em que as gambiarras começam a pisar no teu pé, no teu calo. Então, você tem que fazer direito. Eu estava chegando a essa conclusão. A Compatiboot é legal, foi uma solução muito legal. O cara teve uma ideia fenomenal. Mas ele seguiu a linha. One shot. E uma gravante. Não funcionava direito no 3K2000. Até funcionava, mas, putz, não era muito legal. E a alternativa era o DOS. O que? A Compatiboot não serviu. Então, eu vou ter que usar o DOS da microdigital. Que é essa caca que vocês estão vendo aí. Oh, melhorou. Que é essa caca que vocês estão vendo aí. Entendeu? Entre ligar a máquina e acessar o BASIC, são 31 segundos. Você invade o DNS com esse tempo. Você invade o DNS da LocalWeb com esse tempo, caramba. E eu tenho que olhar para carregar o DOS na máquina. Eu vou carregar uma telinha HGR, tipo essa aqui. Oh, de novo. O que é o page? App. Sabe o que me irrita? Em casa isso não aconteceu. Agora vai. Isso aqui é uma tela de Apple. Uma tela gráfica. Uma telinha dessa demora 10 segundos para carregar. Mas o que são 10 segundos? É, pô, por 10 segundos você baixa, eu baixei um mega em casa. 10 segundos eu baixo um mega hoje em dia, não é em casa. Já não é assim muito legal. E isso porque a tela tem 8K. E os jogos tem 40K. São 30, 40 segundos. Melhor do que 10 minutos de tape. Mas ainda assim, você quer brincar, pô. Você não quer ficar sentado olhando para cá do computador. E ocupa memória. O DOS come muita memória. Como o DOS é um sistema operacional cheio, um serviço de diretório, arquivo, arquivo de dados, arquivos textos. Funcionalidades gastam memória. E como o computador tem só 64K de memória usáveis, 48 disponíveis, e essas 48 nem todas são usáveis do jeito que você quer, sobrava 24K bytes para você brincar. K bytes, quilo. Kilo, K bytes. E o status quo da situação era essa. TK2, lerdo para buu e come memória para caramba. A Compatiboot era legal, entendeu? Mas não fazia tudo o que a gente queria. E ainda fazia esquisito no TK2000, que é nosso foco. Não, no TK2000 que estava trabalhando, não o Apple. E aí, vocês já viram o que eu fiz, né? As cinco palavrinhas que antecedem uma tragédia ou uma grande descoberta. Quem só descobre depois. Eu acho que faço melhor. Ainda bem que eu tinha razão, mas se for por pouco. Foi uma decisão difícil, porque, no final de contas, entendeu? Eu não sou bobo, muito. Eu sei o que é a dor de cabeça que é criar um sistema operacional, por menorzinho que seja. Eu ia jogar minhas férias fora. Entendeu? Ia deixar de sair. Ia deixar de passear. Ia deixar de fazer um monte de coisa legal. Que agora não vem o Carlos comentar. É, rapaz, é verdade. Eu estou falando sério, é verdade. Então, eu tinha que tomar uma decisão. Eu vou encarar essa ou não vou? Bom, obviamente que eu encarei. Então, já que eu vou encarar e eu tenho um tempo finito, eu tinha uma restrição interessante. Eu podia socar o que eu pudesse, desde que coubesse nas férias. Então, minha pior restrição era tempo. O que cabe nesse tempo? Beleza. Mas o que a CB2K tem que ser capaz de fazer? Eu não tinha a menor intenção de jogar minhas férias fora para fazer mais uma gambiarra, já pela metade. Porque se eu não terminasse nas férias, ia ficar pronto depois de um ano. Depois de um ano, alguém fez outro também. Ninguém me dá mais de mim. Então, tipo, se eu não vou terminar, não vou começar. Então, vamos elencar aquilo que eu preciso que a CB2K tenha, do contrário, eu deixo para lá. Carregar arquivos o mais rápido possível, ponto. Se eu passei a lerdo como o DOS, não precisam de mim. Carregar programas para ocupar espaço que o DOS ocupa. Ou seja, tem que ser pequenininho. Tem que ter mais memória sobrando, porque os jogos custam memória. Tem que educar-se memória. Se eu ocupo a memória, não carrega no jogo. Então, também não adiantou nada eu ter feito o carregador rápido. Tem que ser prática. As pessoas, a maior parte dos usuários de retrocomputação, não são profissionais como eu. São médicos, advogados, contadores, gerentes de projetos, carpinteiros. São carpinteiros também, na lista, que tem um microvério e gosta de brincar. São pessoas das mais variadas formações e capacidades técnicas. Então, sim, eu tenho que ser algo prático, alguma coisa que eu seja capaz de montar. Eu tenho esse joguinho aqui, pega esse disquete, entendeu? Já está pronto, copia o joguinho aqui, entendeu? E usa. Beleza. Mas eu também tinha que fornecer uma API de programação. Porque tinha gente querendo desenvolver carregadores específicos para alguns problemas específicos. Elas queriam também um dose mais rápido. Então, isso complicou. Eu vou ter que oferecer uma API decente. E como eu vou ter que oferecer a API, eu vou ter que dar exemplos. E tudo isso em cinco semanas. A CB2K também não podia deixar de ser extensível. Tipo, eu vou passar cinco, seis semanas, que é uma solução que não tem mais jeito. É isso, acabou e nunca mais mexo nisso. Também não é legal. Não precisa ser assim. Se eu fizer direitinho, não precisa ser assim. Aqui, tem que ficar a ponto em quatro, cinco semanas. Ser útil e agregar valor. Resumo de tudo. As pessoas têm que querer usar. Tem que valer a pena gastar meu tempo com isso. As pessoas têm que olhar, pô, dizer, legal, eu quero usar. Se eu não atingisse essa meta, entendeu? Eu joguei fora minhas férias. É a melhor brincade de videogame. E todo o resto, deixar quieto. Pintou a gente, ah, meu, faz um driver de rede, faz não sei o que lá. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas não foi um maneiro, não. Fica para a próxima encarnação. E olha, você já viu a piada, não deu a graça. Mas então eu já posso trabalhar. Não. Porque não é bem assim. Não é bem assim. Cara, eu tenho uma máquina com um processador com três registradores de 8 bits. Eu tenho 40 KB usáveis. Eu não tenho nenhum microcontrolador me ajudando a ler disquete. Está tudo nas minhas costas. Eu tenho que entender exatamente como funciona cada maldita porta de I.O. Porque eu sou o sistema operacional. Sabe aquela história, eu sou a lei? Eu sou o S.O. Eu não estou mais usando a história de ninguém. Eu não sou mais cliente. Eu sou fornecedor. As pessoas vão usar aquilo que eu escrevi. Se eu escrever porcaria, vai dar porcaria. Se eu fizer bobagem no meu código e esse código sair gravando porcaria no disquete, eu vou estragar o disquete do fulano. Então, eu não posso simplesmente sair para ver o que acontece. Eu tenho que entender o meu problema. E o meu problema passa, em primeiro lugar, pelo 6502. Programação de baixo nível, eu não tenho esse nome à toa, eu não estou brincando. Para falar a verdade, às vezes eu chamo isso de programação de baixo calão. Vocês não têm ideia do vocabulário que sai da minha casa às três, quatro da manhã quando o diabo da rotina não funciona. E você não sabe por quê. Roda do emulador funciona. Você rastreia na mão, na mão mesmo. Você pega o código, eu vou brincar de 6502, está funcionando. Por que que na máquina, por que que no metal dá pau? O problema é de ciclo. Já vamos falar com isso. Então, é complicado. Para entender a complicação, para vocês entenderem a complicação, para saber o tamanho do buraco, vocês têm que entender como funciona o 6502. O 6502, como eu falei, ele tem três registradores, tudo isso está na internet, tudo isso tem links também. Ninguém tem que se preocupar muito em anotar nada. Tem três registradores de 8 bits. 8 bits, 0 a 255. Eu tenho que trabalhar com 16 bits, matemática. É outro problema. Eu tenho um registradores de status, um stack pointer de 256 bytes. O stack pointer é fixo, não é como os 80 que eu posso escolher para onde é que ele vai, não. Eu tenho 266 bytes de stack pointer ali, entendeu? E é o stack pointer da máquina inteira. DOS, BASIC, EU, programa, joguinho. Tipo, uma parte boa disso, entendeu? É que stack pointer, estouro de stack, é brincadeira de criança. Você tem 256 chances de cometer um stack overflow brincando. Com a diferença é que a máquina não trava, ela só fica em loop, tá? Então, a máquina está travada, você vê que ela está lá, zerando o stack, entrando, zerando o stack, zerando o stack e dá o resetão lá e tem que adivinhar o que foi que aconteceu. Mas o 6502 tem um segredo legal, são os modos de endereçamento. Apesar de ter só três registradores, ele tem um modo de endereçamento chamado zero page, em que dos 256 bytes da página zero, que é a página mais no topo do endereçamento, funcionam como se fossem registradores. Então, além dos três registradores internos, eu tenho 200 registradores, pseudo-registradores, com tempo de acesso de três ciclos, contra quatro ou seis dos outros modos de endereçamento. Por que esses ciclos são interessantes? A gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas é bom saber, eu tenho uma áreazinha de memória, infelizmente não sou eu apenas que vi, em que eu tenho memória barata. e até relativamente abundante. Um pequeno mapa de memória do 6502, todo computador 6502 tem esse jeitão, a zero page lá em cima, 256 bytes que são especiais, o stack, mais 206 bytes de stack, e é só o que você tem. nós temos uma vacidão de espaço de endereçamento livre para ROM ou RAM, ou memory map IO, e no finzinho tem que ter marrom. Todo 6502 tem que ter marrom no finzinho, porque quando você receta o processador de recebimento e interrupção, tem um vetorzinho que fica exatamente ali. e se quando você liga o computador, entendeu, ali tem RAM, tem lixo. Então, o micro receta, entendeu, pega um vetor lixo e sabe Deus o que vai acontecer. Então, todo micro tem que ter um rom no finzinho do endereçamento. Mas não é só isso. A memória do processador é uma coisa, como a memória é usada pelo computador é outra. O Apple II Plus, de onde veio o Compatiboot, tem esse jeitão aqui. Tá, já vi que complicou, já não é mais aquela coisa simples. Eu tenho a zero page, tenho a stack, beleza, tenho a marrom imensa aqui atrás, beleza, mas eu tenho a coisa chamada IO Buffer, que são mais 2, 5, meia bytes, entendeu, para fazer buffer IO. Impressora, ler disco, teclado, tipo, quer fazer IO, entendeu, aquele é o buffer. Eu tenho uma página de texto de 1Kbyte, outra página de texto de 1Kbyte, eu posso fazer paginação de texto, ninguém faz isso, mas eu posso fazer. Um pedacinho de free RAM, que eu posso usar impunemente. 16Kbytes de página gráfica, que, se eu não usar a página gráfica, pode ser memória de programa. Se eu usar gráficos, aquela área tem que estar reservada, porque senão, o gráfico vai subscrever o programa. Está complicando. Mais memória livre, memória de IO, mais 1K, 4K, perdão, e uma gambiá chamada language card, que é uma forma de substituir, de banquear ROM com RAM, para estender a memória do computador. Mas a Apple estava meio na, de costa para a parede, porque a concorrente estava colocando o computador com mais memória, ela tinha que bolar alguma coisa para expandir a memória, bolou a language card. É um mecanismo, funciona. Tem até suas vantagens. Vou pular essa parte, que isso não vai dar tempo. E agora nós temos o TK2000, que é nosso querido aqui, e o original dele, que é o micro professor, que é um micro totalmente alienígena. Tinha dois teclados. Quem é que põe dois teclados no computador, meu Deus, mas tinha. Estou falando sério. Isso aqui é um teclado, isso aqui era outro. Mas, bom, funcionava. A questão é que funcionava. É parecido com o Apple 2+, mas não igual. Esse é o mapa de memória do nosso querido TK2000. Diferenças. Ele não tem parte de texto. TK2000 não tem parte de texto. Para ele, é tudo modo gráfico. Vantagem. Você pode misturar impunemente gráfico com um texto que a ROM se vira. Desvantagem. Mais lerdo. Eu vou apagar a tela? Se eu for apagar a tela, apagar 1K é uma coisa, apagar 8 é outra. Isso, eu nem estou tentando no mérito da questão de desenhar a tela. Mas, é um trade-off. Ganhei de um lado parece do outro. Expertamente, eu até gostei dessa ideia. Os caras botaram a segunda página de gráfico no final. Qual é a ideia? Se você precisa de muita memória, você usa a página segunda área de gráfico para o usuário e tem todo esse blocão para brincar. Se você quer fazer páginação para animação, você tem esse blocão aqui para brincar. E esse aqui, você precisa de seu programa em dois pedaços e troca a vida. Mas isso tem um custo. No Apple 2 Plus, essa memória aqui, entendeu? Fazia parte da Free RAM. E foi essa memória que o DOS foi usado para ser carregado. No TK2000, se eu uso o DOS, que copiou o DOS da Apple, estéreo, eu não posso usar a página gráfico. Mas os jogos usam a página de gráfico. Então, metade dos jogos não podem ser carregados com DOS. Problema. A minha extra RAM é um outro tipo de banqueamento de memória. Bem mais simples. Eu gostei disso. Eu posso simplesmente trocar ROM pela RAM um blocão só e não se fala mais nisso. Joia. Mas eu também tenho mais alguns bancos que imitam o banco da Apple para facilitar aportar programas de Apple para o TK2000. Vocês já percebem que já não está mais tão simples assim brincar com isso. meter memória de um lado e memória para o outro. Aí eu posso usar a memória aqui, ali eu não posso. As coisas não estão mais tão confortáveis. A próxima parte. E porque para todo castigo é pouco, esse é o mapa de memória do Apple IIZ. Porque eu não vou nem perder meu tempo explicando isso, porque senão acaba a palestra e eu não falo mais nada. Moral da história, o Apple IIZ não faz parte do meu escopo. Perdi um terço do parque instalado de máquinas de Apple no Brasil porque eu não vou conseguir fazer algo específico para o Apple IIZ. A minha sorte é que pelo menos ele emula o Apple II Plus parcialmente. Então pelo menos eu posso usar para desenvolver o código. Resumo da ópera, eu tenho problemas de ROM. As ROMs são diferentes, então os endereços são diferentes. O endereço que eu chamo para imprimir um caractere no TK2001, o que eu tenho no Apple é outro. Eu tenho memória em formatos diferentes. O Apple IIZ tem instruções muito bacanas que eu não posso usar porque o TK2000 e o TK2000 não tem essas instruções. Um exemplo bem bobo é essa instrução do Apple IIZ que ocupa um byte e dois ciclos. Para eu fazer a mesma coisa no Apple II Plus e no TK2000, eu posso fazer dessa forma, quatro bytes, três ciclos. Dessa forma, quatro bytes, seis ciclos, mas eu gasto em uma posição na página zero ou essa forma, seis bytes, oito ciclos. Meu, é menos da metade. É cinco vezes mais rápido. O que é importante para mim porque eu vou trabalhar mais tarde com disquete e preciso de cada ciclo que eu precisar. Mas se eu fizer essa instrução, o TK2000 ou o Apple não funcionam porque o TK2000 ou o Apple usam o 6502 hasta la vista. Abrir mão do Apple IIZ. Mas não é só isso. eu tenho as mídias magnéticas. Eu não vou perder muito tempo falando sobre isso porque senão o dia acaba. Nem a palestra, o dia acaba. Mas gravar em disquete não é bolinho. Eu tenho esterese, eu tenho coerção. Não, não é histeria, é esterese. É uma espécie de... como é que eu vou dizer? Inércia do meio magnético, do meio ferromagnético. é o ferromagnético. Sempre que eu aplico um sinal no meio ferromagnético, ele tem uma tendência de não subir, daí ele sobe devagarinho até que ele chega no ponto. Quando eu corto esse sinal magnético, eu tenho essa curva descendente. Não é automático, não é TTL, sobe e desce, sobe e desce. Pelo menos, assim, e algo importante, desgaste físico. O disquete está esfregando no cabeçote mesmo. Está aqui o cabeçote, está aqui o disquete, está esfregando. Desgaste físico. Se você esqueceu o teu disquete durante cinco minutos no teu drive, você perdeu ou o drive ou o disquete. É grave, eu não posso travar. O meu DOIS não pode travar, porque se eu travar com o drive ligado, eu posso estragar o disquete do cara. Imagina o cara me mandando um e-mail dizendo que eu estraguei o drive de 35 anos do cara. O cara guardou o drive de 35 anos. Eu faço uma bobagem e estraguei o drive do cara. Complicado, velho. Discos magnéticos, blá, 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 blá. E mais blá, 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 blá. Moral da história. Moral da história, eu estou ferrado. Simplesmente, eu estou ferrado. O meu problema, sério, é que tudo isso o hardware até faz para mim. É importante eu saber, porque eu tenho que ter mental, a postura mental de que eu não posso morrer, eu não posso travar. se eu perder o controle, eu tenho que ser capaz de acionar uma rotina de pânico que no mínimo me desliga o drive. No caso, o desgaste físico. São aparelhos com 30 anos de idade, são peças de colecionador. Ah, e for comprar outro. Não. Até tem, entendeu? Mas às vezes, o cara com pouquidade é desde moleque. O meu drive, eu tenho desde moleque. Se eu matar o meu drive, eu me mato, quanto mais o cara. Então, toda aquela teoria ficou na minha cabeça, postura mental. Eu não posso errar. Sério, eu não posso errar. O meu problema real é isso aqui, 32 sobre 1 milhão e 23 mil. Isso é um ciclo de clock do processador. 1 sobre 1 milhão e 23 mil é um ciclo de clock. E o número mágico, 32. Esse número mágico significa que eu consigo ler um byte no disquete em 32 ciclos. Não é 31, não é 33. Eu tenho 32 ciclos para ler um byte no disquete. E acabou. Se eu espirrar, joga tudo no lixo e começa de novo. Se eu estiver gravando e eu errar, eu estrago os dados que estavam lá. Olha a história, eu também não gravo. Eu não tenho nenhuma rotina de gravação na CB2K. eu tenho um leve esquemático de como ficam os dados no disquete, uma sequência de bits e o que seriam os meus 32 T-States ou ciclos de compensação. Isso aqui é 50% da minha dor de cabeça. Algo índice em tempo real. Acho que não é novidade para ninguém. Para cá, aqui é muito simples. Ou você entrega na hora ou não entrega. Não faz diferença. Acabou. e o meu entregar na hora é 32 ciclos. Eu me lembro da palestra do Chester que estava falando de 60 e poucos para ler o Algarcim. Não, eu tenho metade disso. O que você faz com metade da metade do Chester? Foi difícil. Vocês percebem, eu percebi essa minha cara quando eu vi o tamanho do buraco que eu tinha me enfiado e quando eu realizei do inglês realize que eu já tinha prometido. Eu já tinha falado o que ia conseguir, cara. Eu já tinha dito o que ia fazer. Então, vamos embora. Vamos reavaliar essa porcaria. O que eu estou enfrentando de problema aqui? São esses problemas. Priorizei o que tinha que ser priorizado. Joguei fora um monte de coisa. doeu, mas doeu muito deixar de fazer isso porque essa é a parte mais divertida da brincadeira. Mas, pelo menos, não joguei fora. Ficou para a próxima versão. E vai ser a próxima versão. Eu tive sorte, fiz sucesso. Então, estão usando. Então, vai sair a próxima versão. Há uns seis meses, mas vai sair. Pelo menos isso. Resolução. Também fica para depois. E eu quase morri de novo. Essa página merece. É exatamente isso que eu passei. Vocês lembram daquela coisinha chamada página zero? Aquelas memórias especiais que todo mundo queria usar? Pois é, todo mundo usa. Só que ninguém fala que está usando. Eu gastei cerca de 300 horas nesse projeto. Eu gastei 80 aqui. Eu simplesmente tive que documentar quem usava o que na porcaria desse computador. Eu fiz um programinha que fazia um snapshot da memória, disparava para o computador, rodava alguma coisa, fazia um snapshot e eu comparava bit a bit. Essa, essa, essa. Esse programa faz isso, isso e isso. Essa rotina faz assim, assim. Foram 80 horas que eu tinha que descobrir, perdão, que eu tive que gastar para chegar nisso aqui. Finalmente, aleluia, não é trabalho só meu, um mapa do uso da página zero. Sem esse mapa, eu estou na roça. Porque se eu meter o mãozão no byte de alguém, esse cara morre. se alguém meter o mãozão no meu byte, eu morro. Então, eu tive que descobrir duas posições seguras para eu tomar posse, manter o quilombo, eu tomo posse desses dois bytes em nome de Elísio Estoledo, foi o que eu fiz, é meu. E eu tive que descobrir quais bytes eu podia usar, entendeu? E jogar fora, bytes temporários, sem matar mais ninguém, que são os lizes amarelos. senhores, 80 horas de esforço. O trabalho não foi só meu, pelo menos isso. Se eu fosse o responsável por tudo, os créditos estão aqui no fundo. Teve mais dois infelizes, entendeu? Que já, também tinham passado por isso. E se eu, se não fossem esses dois infelizes, entendeu? Eu teria gastado as 300 só aí. Então, felizmente, vamos para eles também. E quando tudo mais falhar, tem uma ferramenta mágica que resolve todos os problemas. Eu quase usei ela umas duas vezes. Sério. Eu sou louco assim. Agora, finalmente, vamos começar a entrar na compra de boot. Eu falei, chorei, cantei minhas lamúrias, entendeu? Mas eu estou com a graça passado. Eu agora, me meti a trabalhar e eu realizei em cima desse conhecimento. problema, disquete. Já que eu falei disquete, eu tenho que saber o que é um disquete. Um dis... Meu, você não vai fazer isso comigo agora. Volta. Volta. Isso. Engraçado que lá em casa isso não aconteceu, cara. Eu testei, eu ensaiei isso três vezes a noite inteira, cara, e não aconteceu isso. Anyway, por uma série de questões, entendeu? Nós só usamos parte do disquete, a gente não pode usar essa parte de cima, não o Apple. Então, nós desperdiçamos parte do disquete. Sim, desperdiçamos, porque o Apple não é capaz de usar tudo. E nós gravamos 35 trilhas no disquete. Cada trilha, por ser concêntrica, é levemente maior do que a outra. Mas para o Apple é tudo igual. Então, eu não tenho que me preocupar com velocidade angular variável. É tudo uma coisa só e dane-se. Menos mal. Desperdiça tempo, mas não o meu. E isso aqui é como os disquetes são gravados. Você não grava um byte. Eu tenho o byte 000, eu tenho meu nome, Lízia Stoledo, em Hexa. Não é isso que eu gravo no disquete. Porque o problema de ler um disquete, se vocês se lembrarem daquela sequência de bits é que o motor não é preciso, ele não vira uma precisão boa o suficiente. Se eu ficar muito tempo lendo a mesma coisa, sem mudança, a placa não sabe mais quantos bits foram passados. Porque o motor pode variar um pouquinho. Depois de três ou cinco ciclos, entendeu? Pode ser três, pode ser quatro bits. Então, eu tenho que criar uma codificação em que os bits ficam pulando, que é para servir de clock, para poder entender o que está escrito no disquete. De forma que dos 256 valores possíveis, eu posso usar só 74. Os outros valores são valores especiais de formato no disquete. Não vou entender detalhes, mas o meu e-mail está disponível no fim do slide. Se quem quiser se aventurar nas artes arcanas do magnetismo, a gente troca e-mail sem problema nenhum. Ou não. Mas, de qualquer forma, isso significa que o que você grava não é o que você pega de volta. E você não pode gravar aquilo que você quer. Você tem que codificar. Se eu tenho que codificar para gravar, você tem que decodificar para ler. Mas eu contei que eu tenho só 32 ciclos para fazer isso. Então, assumindo que eu resolvi o problema, nós temos um mapa no disquete. Isso aqui é como os arquivos funcionando o caso de um disquete. Nós temos uma trilha de catálogo em que eu dou as entradas dos arquivos. Cada entrada aponta uma track setor list, que é uma página amarela, que me aponta quais são os setores que fazem parte daquele arquivo. E aqui são os quatro casos mais comuns. Um arquivo sequencial grandão, um arquivo que foi quebrado, um arquivo pequenininho que foi parar no meio de outro e um arquivo totalmente zoado. mas eu tenho mais uma pegadinha. Isso aqui é uma abstração que eu usei para simplificar a vida de vocês. Porque lá embaixo, lembra que eu falei que eu tenho que decodificar e fazer um monte de coisa? Isso significa que quando eu leio um setor, eu tenho que decodificar o setor e guardar na memória. Quando isso aconteceu, já passou um setor. Lembre-se, o mundo não para. Enquanto eu estou lá decodificando um setor, já passou o outro. Então, quando eu for ler, eu já for embora. É que nem em busão em Santamaro, cara. Se bobeou, já foi o busão. Agora só o outro. Mas é igualzinho. Mas é igualzinho. Então, já que não tem jeito, o que a Apple fez? Vamos ler intercalado. Eu leio o zero, decodifico, leio o um, decodifico, leio o dois, decodifico, leio o três, decodifico, tá, 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 tá. Chegou aqui, leio o um, decodifico, leio o dois, leio o oito, decodifico, leio o nove, e assim vai. Então, a trilha gira duas vezes para ler os dados de uma trilha. Melhor caso do dois. Eu leio os ímpares, leio os pares. Porque aquele tempinho entre o setor e o outro eu preciso para decodificar o que eu li primeiro. Lembra que eu falei que diz que está ficando velho, que o Dado está ficando velho, e que para ler uma trilha agora eu tenho que girar duas vezes? Não estou dizendo desgaste. Tá bom, se o Dodo tem 35 anos não é agora para pifar, mas, poxa, podemos melhorar isso. E essa melhora é minha, não é nem da Compatbook. Então, finalmente chegamos no boot. Expliquei o que é o disquete, expliquei o que é um drive, o que está no disquete, como estão os arquivos. Agora eu vou explicar o que é um boot. Para poder explicar o que eu fiz. O que é um boot? Liguei o computador, power on reset, lembra que eu falei que o meu secretor receta, vai na ROM, pega o endereço e executa uma rotina de iniciação. Essa rotina procura uma placa de drive. Se tiver, chama a placa de drive, que é a boot 0. A boot 0, liga o disquete, procura o setor 0, trilha 0, que é o boot 1. Lê o boot 1, se existir. O meu boot 1 chama-se L-boot 1, e não é de Lysias boot 1, é de Last boot you ever need, porque esse L-boot foi uma ideia que eu tive, e ela por si só é outro projeto que vai para a gente ser mencionado. A boot 1 carrega o payload, que é o L-boot 2, que seria o DOS, ou o jogo, ou qualquer outra coisa. E esse é o processo, até aí tudo bem. Tudo isso naquela trilhazinha inicial. Feito isso, beleza. Feito isso, L-boot 1, o serviço que vai prover, que eu vou passar à frente, senão o dia acaba, mas é conveniente lembrar. Cara, essa L-boot 1 em si é um projetinho, é um efeito colateral do projeto muito legal. E já deu frutos, eu consegui usar ela para carregar o TK-DOS e o Apple-DOS. Tipo, eu matei o boot 1 do DOS e usei o meu. E ficou melhor. E eu tenho benchmarks para mostrar. E finalmente, a CB2K. Finalmente. Falei, 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 e agora que vocês vão poder entender o que é a CB2K. A CB2K, na verdade, são dois pequenos componentes, são três, que tem o supervisor. A RTS, ali é para ter um W no lugar do asterisco, R-W-T-S, só que como eu não gravo, porque eu não sou louco, vou ter uma seriozinha. Fui o RTS e tem o kernel. O kernel fornece serviço de diretório, serviço de arquivos crus, o que é um arquivo cru. É aquilo que vocês viram ali no disquete. Eu pego o setor, leio e acabou. Não faço mais nada. É um setor binário, é um programa, é um arquivo de dados. Isso aí é o cliente que se vira. Eu só leio blocos e acabou. Serviços de arquivos binários, que são os programas, que são, que usam o Ralph Files para carregar o programa no lugar certo, sem estragar a imagem adjacente. Eu tenho um monte de programas, um monte de dados na memória. Tem um pedacinho, pequenininho ali no meio, que é onde tem que ficar o programa. A Ralph Files, meu, é patria de elefante. É onde pisa, vai. A binary Files, ela coloca o byte naquele buraquinho sem estragar o vizinho. Então, isso são dois serviços diferentes. E serviço de house equip? Tipo, onde é que fica o buffer? Me instala esse handler de exceção, me instala esse handler de reset, essas coisas. Foi quando eu lidei com o inferno das entrepoints. Fiz o RWTS, foi um inferno, mas eu fiz. Fiz o kernel, o kernel foi rapidinho, o kernel eu fiz em mais de 80 horas. Foi rapidinho. Mas aí eu tinha que lidar com isso aqui, ó. Os endereços dessas rotinas ficam variando o tempo todo. Como é que eu vou dar para o meu cliente, entendeu, o nome de uma rotina, se, caso eu crie uma versão nova, eu não vou ter como manter o meu mesmo lugar. Eu tinha um problema para resolver. E a solução desse problema veio através do supervisor. O supervisor, não é ideia minha, isso existe de verdade, isso era usado no décadas de 70 e 80. Tropecei com isso na internet, achei lindo, maravilhoso, olhei, puta que legal, vou usar. O supervisor é um gerenciador de interrupção. A BRK, que é a institucionalzinha mágica que faz isso, na verdade, ela é uma soft interrupt. Quando o processador encontra um BRK, ele gera uma interrupção interna. A CB2K, então, o supervisor, ele é um gerenciador de interrupção. Tanto que aqui, eu tenho que diferenciar se é uma interrupção de verdade ou se é uma interrupção via software. Porque se eu receber uma interrupção de verdade, eu paro tudo, porque alguma coisa está errada. Se for uma interrupção via software, eu sei que foi uma chamada de cliente. Eu também sou obrigado, como eu falei, eu não posso morrer. Eu posso me matar, mas eu não posso morrer. Então, eu também tenho uma área de... Esquisito, né? Esquisito, né? Então, eu tenho uma rotina aqui de checagem de validação. Eu checo, antes de executar, se a crashmada é válida. Se a crashmada for inválida, o cliente enlouqueceu. Eu entro em pânico, para falar a verdade, o nome é um pouquinho diferente, mas eu não podia falar assim abertamente. Eu entro em pânico, entendeu? E encerro a execução de forma segura. Eu mato a execução, dou um aviso bem desaforado, ó, você fez merda. E desligo o drive. Me garantir. Eu não posso garantir não cometer erros, mas agora eu ganhei o direito de cometer erros. Eu posso errar, agora eu posso errar, não vou matar ninguém. Isso, encerro o supervisor. E essa foi a minha Nice API. com o supervisor gerenciando as rotinas pulando pela memória, eu posso simplesmente criar chamadas numéricas e digo, me chama a rotina 5, me chama a rotina 7. Eu dou um label bonito para cada rotina, entendeu? E acabou-se o meu problema. Eu tenho que relocar o kernel para outra memória. Não tem problema. Eu reescrevo o supervisor, entendeu? Que o cliente não tem que ser nem recompilado. E dá a interrupção, dá o código que ele quer da rotina, entendeu? O supervisor se vira e faz acontecer. Esse é um enxerto da definitions do cliente. É isso aí mesmo. O cliente dá um include nisso aí. Dá um syscal, que é uma macro que já é um BRK com um número da chamada e um valor que me diz exatamente o que o cara quer fazer. Já que estamos aqui, vamos falar da API da criança. System Panic, tipo, a primeira chamada de System Panic. Você não sabe o que fazer, você quer se matar para não fazer bobagem, você dá um BRK zero. Beleza. A CB2K intercepta, sacou. O cara entrou em pânico, entendeu? E encerra, e trava a máquina de forma segura. A CB2K, desliga o drive, faz tudo o que tem que ser feito, entendeu? E trava. Beleza. Pode se matar à vontade, entendeu? Porque você não vai estragar seu disquete. System Identification. Já que eu vou ter que gerar versões diferentes, específicas para apagar da máquina no futuro, o cliente tem que perguntar onde é que ele está rodando. Essa chamada, pergunta, onde é que eu estou, cara? Você está no TK2000. Tem certeza? Tenho. É verdade. E aqui são as chamadas. File Load, File Run. A chamada File, ela trabalha com arquivos binários. File Load, pega aquele binário aqui e carrega na memória. File Run, faz isso e executa, e vai embora. Execução é um run, entendeu? Você carrega e executa, e você, como cliente, morreu. Daí quem vai começar, quem vai ser um novo cliente, é esse binário que você carregou. Finish é importante, porque você pode fazer as chamadas encadeadas. Você pode ter uma série de chamadas, entendeu? Porque você não quer desligar o drive, porque uma vem atrás da outra, e você sabe que vai chamar uma atrás da outra, então você quer agilizar. Então, você chama o Load com o Carry ligado, a CB2K mantém o Drive ligado, você faz o que você quiser e dá um finish. Beleza. Encerrou. File Set, File Carry, File Get, é para manipular as entradas no diretório. E ver a quinta entrada, é uma coisa importante. eu não sei o que é nome, entendeu? O nome de arquivo para mim é decoração, o que interessa é o index na tabela. E ver o arquivo zero, eu uso o set. Pega esse arquivo. Desse ponto de diante, o load e o run trabalham nesse index. E ver qual é o index corrente, eu uso o get. Fazer um query, o que é um query? Escuta, eu posso ler isso, eu dou um set no arquivo cinco, mas eu posso ler isso, porque se esse arquivo não existir, vai dar exceção. Então, se eu quero perguntar, se eu não quero tratar exceção, eu quero perguntar, eu uso o query. Dá para ser legal? Ele diz, pode mandar que vai acontecer. How file seek, how file read, how file set, são outras chamadas que não vou cobrir agora. Mas isso não é documentado, se você baixar o arquivozinho, se você baixar as B2K, tem o arquivozinho explicando direitinho o que cada um faz. Resultados, finalmente, falei, 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 falei um monte, mas não disse aqui o que eu queria fazer. Footprint, 3.75K. Tudo. 3.000, 3.000, quase 4.026K. RWAS, kernel, e os buffers de disquete, é tudo. E os buffers podem parar na memória. Os buffers não tem que ficar onde estão. Eu posso ter chamadas que eu posso pegar o buffer e deslocar de um lugar para outro para abrir espaço, caso eu precise daquela memória específica. Melhor performance. A performance de leitura subiu para 7Kbytes por segundo. Cara, que sonho. A média é de 1Kbyte. Eu uso os discos do DOS, qualquer coisa pode ser usada para provar de disquetes, e eu tenho game loaders, demos e outras aplicações que passaram a ser viáveis no TK2000. Porque no DOS não dava. O DOS, com a memória toda, não tinha o que fazer. Resultados. Benchmark. O DOS, ele carregava em 31 segundos. Eu já contei isso para vocês. Mas a CB2K carrega em 6. lembra daqueles gapizinhos que no começo eu falei que o DOS demora, entendeu? Eu uso tudo o que eu tenho disponível para não deixar passar o setor. Eu vou ler o próximo setor, ponto. Então, eu não fico num tempão lendo a trilha. Eu também acho que a micro digital fez cagada no... fez bobagem na hora de fazer o loader. Eu tenho a impressão que eles carregaram um setor para o trilha porque é muito lento. É lento demais. De 31 para 6 segundos é absurdo. Como prova de conceito, eu hackeei o Apple DOIS, o TKDOIS para ser carregado para a LBOOT. Então, eu matei a BOOT1 na ativa do DOIS e usei a minha BOOT1. E o BOOT passou a correr em 7 segundos. Então, esse ganho realmente não é nem a CB2K. Esse ganho enorme é a LBOOT1 que faz. Ela é um projeto em separado mesmo. Para carregar uma tela HGR, para quem viu no YouTube, é muito mais rápido. Dez segundos falta quatro segundos, menos na metade. Espaço livre na RAM. Se eu como só 3K e um quebradinho, se no DOIS eu tinha só 35K livres, eu passei a ter 42Kbytes com a CB2K. São 12K... É, são quase 10Kbytes inteiros, cara. Você tem noção do que é 10Kbytes num mundo que você tem 648? É quase 15% de ganho. Mas, de novo, convém lembrar, a CB2K, ela só é um carregador de binários. Não mexe com o arquivo texto, não carrega o programa em basic, ela é bem mínima. Então, as coisas também não são assim. Pô, Ulises é um gênio. Calma, não é bem assim. Eu reduzi o escopo o máximo que eu pude para chegar nesses resultados. e agora vem a explicação, mas por que diabos o Doge é tão lento? O que aconteceu para o Doge ficar tão lento desse jeito? Os caras não sabiam programar isso? Mais ou menos. Sabiam programar, sim. Tem o histórico do Apple. Um dos easter eggs do slide é o histórico do desenvolvimento do Apple Doge. E diz por que fizeram o que fizeram, por que ficou lerdo aqui, por que ficou rápido ali, por que a Apple abandonou tanto tempo o aparelho. O que acontece? Quando o Doge vai ler um arquivo, além de ler para o lado daquela forma que aqui eu simplifiquei, quando o cabeçote se mexe, eu demoro uns 4, 5 setores para poder voltar a ler. Movimentar o cabeçote é traumático para ele. É sério. Então, quando eu estou lendo aqui o 14º, que eu movo o cabeçote, eu perdi isso aqui. Então, o Apple Doge deixa passar tudo isso daqui para ler o 15º. Ele é teimoso. Eu quero ler o 15º e é o 15º que ele vai ler. Depois que ele leu essa trilha, chegou aqui, moveu o cabeçote e perdeu esses caras aqui de novo. Pacha de novo para chegar para ler o 31º e assim vai. Ou seja, não é a forma mais eficiente de ler alguma coisa. Você perde muito tempo. O discate fica virando muito tempo esperando que o setor que o cara queira apareça. E por que eu, em termos, porque a ideia não foi minha, consegui um resultado tão bom? Em todos os motivos, porque eu não deixo passar nada. Literalmente, eu não deixo passar nada. O que acontece? Antes de tentar ler o setor, eu penso, eu carrego, atraco o setor list e vejo quais setores daquela trilha me interessam. Monto uma lista e jogo para a RWTS. E a RWTS, lê o que passar embaixo. o pior caso, o melhor caso do DOIS, que é duas resoluções para ler uma trilha, para mim, é o pior caso. Eu leio uma trilha em uma revolução ou, o pior caso, que é aquele ali, em que os setores estão espalhados, entendeu? O meu pior caso é o melhor caso do DOIS. Então, não é à toa que a coisa ficou muito mais rápida. Eu não perco tempo esperando o setor. e essa é a mágica da coisa. Não ficar esperando. Eu monto o que eu quero e passou ali embaixo, opa, vem cá. As otimizações para decodificar esse setor o mais rápido que eu puder também ajudam. Porque eu consegui ler um setor um atrás do outro. Enquanto o Apple DOIS tem que intercalar, eu consegui, isso também fui eu, a Compatiboot não fazia direito. eu tive que otimizar e eu consegui ler um setor seguido um lado do outro, o que também ajuda para caramba. Mas, por que não consertaram antes então? Se é tão fácil, se é tão simples, por que não consertaram antes então? Bom, consertaram. Aí vem a política da Apple. Eu sou um fã da Apple de longa data, mas não significa que eu concorde com tudo que eles fazem. Durante uma época, eles tentaram matar o Apple II na caradura. Queriam porque queriam, entendeu? desnatar o Apple II para financiar o novo Mac. Nesse processo, abandonaram o Apple DOIS. Quando a concorrência começou a botar a Apple na parede, eles acordaram e fizeram o PRODOIS, que por sinal, não nasceu para o Apple II, nasceu para o Apple III, mas como o Apple III foi aquele fracasso miserável, acabou que eles adaptaram para o Apple II para tentar recuperar o mercado, porque eles estavam indo à Berlinda. A Franklin estava comendo o mercado deles, estava todo mundo comendo o mercado deles. Finalmente, tive que ter criação. Temos quanto tempo? Cinco minutos e não vai dar. Bom, inicialmente, eu ia propor explicar como é que se programa nessa jossa. Esse é um programinha Hello World. Não, não é simples. ele é muito verboso. E como eu tenho só três registradores, eu tenho que ficar recarregando eles o tempo todo, mas o programa não é complicado. Se vocês tiverem a paciência de lerem os slides depois, eu explico passo a passo, inclusive os dramas desesperadores da memória. Eu dou as dicas, eu dou as dicas do que fazer. Eu estou, de verdade, entendeu, não é das coisas mais difíceis que vocês vão fazer na vida de vocês. ponto de ampers, as vergonhas, esqueci do laptop para me passar, que lindo. Os truques sujos que a gente usa em programação ASME, tem um, está em vermelhinho, esse aqui é um truque sujo, eu explico o porquê. E, por fim, as aplicações, encerrando a exposição do que se pode fazer, o que já fiz, inclusive, se você for baixar a CB2K, tem dois skins, um limpo para você botar o que você quiser e um de demonstrações do que se pode fazer com elas com fonte. As aplicações terceiros, entendeu, que é a BitFullboot, essa não é minha. Como eu falei, eu tive sorte, entendeu, como eu, tá bom, tá bom, tô encerrando. Eu tive sorte, entendeu, apesar do monte de bobagem que eu fiz, entendeu, eu costumo dizer que a CB2K ficou pronta não porque eu sou meu programador, entendeu, mas porque o método de programação que eu usei, que é o AXEMU Programa é tão bom, entendeu, que até eu faço o tema operacional. Porque de boa, cara, eu sou meio tapado, tipo, vocês viram que eu sou meio desligado. Se um cara desligado como eu, entendeu, consegue, com metodologia montar um sistema operacional e funcionar e dar certo, entendeu, é porque realmente a metodologia de desenvolvimento de software funciona. Que é basicamente o objetivo da minha palestra. Não tem, não está livre de problemas, eu tenho alguns probleminhas, deixei escapar alguma coisa, tipo, não consegui montar testes de unidade para tudo, não consegui montar testes de case para tudo, tipo, meu, a água bateu no traseiro, né, meu, eu tinha cinco semanas para fazer, gastei seis, quer dizer, já tinha raspado o fundo do taxa, eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro, eu tinha que acabar com essa porcaria, então eu tive que agilizar algumas coisinhas, tipo, testes de unidade, aquilo que passou a funcionar e que eu não mexi mais, eu abandonei, sinto muito, nem joguei fora, entendeu, se em casa necessidade eu recupero, mas ficou para trás. outros problemas que também não são tão, um problema chato, esse foi chato, a CFFA3000 é uma plaquinha, emulador de Winchester para o Apple II, seria muito bacana se a CB2K funcionasse nessa placa quando estava funcionando, qual é o problema? Não sei, eu sei que o problema não é meu, bom, pelo menos não em teoria, porque a CB2K funciona em todos os drives que foram tentados e alguns outros emuladores, é algo específico desse aparelho, dessa placa. Eu estou tentando criar coragem e tempo de investigar, conseguir botar a mão numa placa dessa que é cara pra caramba para descobrir exatamente aonde está morrendo, para poder ver, ter uma ideia e falar, meu, vê o que está acontecendo aqui, de repente tem que montar uma versão específica para a CFFA3000, mas de repente é algo que ele pode consertar, pô, cara, pronto, resolveu. lições e reaprendiz que eu vou passar tudo correndo, exceto esse. Como eu falei, eu não fiz tudo sozinho, eu tive ajuda, eu tenho uma equipe e eu trouxe esse para ver vocês. Essa é a minha equipe. Parece brincadeira, mas a história do pato de borracha funciona. Tipo, nos meus piores momentos, eu pegava esse patinho aqui, botava no meu monitor e chorava com ele. Eu falava, ah, não sei o que lá, a vida é injusta, não sei o que lá, toma uma comigo, entendeu? Felizmente, ele nunca aceitou. Se ele aceitasse, não olhe comigo, eu estava preocupado, eu ia votar com o PQ. Mas como ele nunca respondeu, entendeu, ele serviu ao seu papel, qual é a ideia? A maior parte dos seus problemas, você sabe a resposta, você só não sabe ainda chegar na resposta. Você explicando para alguém, normalmente, você dá aquele estalo, ai, caçamba, então é isso. Só que esse papel é passivo. Esse papel do seu companheiro é passivo, ele só tem que ouvir o que tem a dizer. Que muitas vezes você acha sozinho a resposta. Bom, se o cara, acho que falar passivo não foi muito legal, mas se o cara, falar passivo não foi muito legal, mas tudo bem. Mas se o cara tem um papel secundário, um papel não, ia ficar pior. Ia ficar pior. esse cara tem um papel não atuante, melhorou? Entendeu? Não tem que ser um cara, pode ser um pato de borracha. A grande piada do livro do X-Term Programming, que eu acho muito legal, entendeu? Que o cara é hilário, mas funciona. O cara demonstra que você é capaz de se ajudar. Você não precisa, não é essencial que você tenha alguém botando a mãozinha para te levar para algum lugar. Você é capaz de fazer também. Não estou dizendo que Pair Programming não funciona. É outra coisa. Calma lá. Pair Programming também funciona. Se você tem duas pessoas igualmente competentes e igualmente capacitadas, entendeu? As duas juntas fazem miséria. Porque são duas formas diferentes de ver o mesmo assunto. Quando você tem duas pessoas muito dispares, entendeu? Vira coaching. O que não é ruim, mas não é Pair Programming. No Robert Durkin, se você é capaz de fazer um bom Pair Programming, você também é capaz de se ajudar. Se você não consegue resolver o problema no Robert Durkin, é porque você ainda não está tecnicamente habilitado ainda naquele assunto. Vai estudar um pouquinho que com certeza você vai achar a solução. É uma forma de autoconhecimento em cima de um pato de borracha. Isso aí é bobagem. Isso aí é coisa que não vale a pena falar para vocês. Depois do que eu vi hoje, cara, eu estou até com vergonha. Em princípios, o XTM Programming... Esse laptop vai voar pela janela. Ah, dane-se. Ok. O computador definiu que acabou a palestra. Deixa eu só botar a telinha final porque, afinal de contas, deu trabalho fazer essa porcaria. O computador quase entrou em obra mais de uma vez. Desgraçado. Olha, eu passei por esses slides feito um foguete. Vocês não viram metade do que tem nisso. Tem alguns easter eggs bonitinhos aqui, alguns links interessantes. Os slides estão no slide share, mas também tem um ponteiro no meu site. Vai em lisas.net, vai clicando, vai fuçando ali que você chega no slide share que tem a versão online dessa palestra. Com todos os links funcionando. Eu testei antes de vir para cá. Só o que não funciona é o computador, porque o resto eu testei. E a história do computadorzinho no espaço é uma piada que rolou muito na lista da P2BR. De vez em quando eu precisava desabafar, o pato estava de saco cheio e não queria falar comigo, então eu desabafava na lista. E uma vez o cara falou, pô, meu, do jeito que você está, você vai acabar botando esse micro em órbita, porque com a raiva que você está, você vai beijar lá e vai. E daí nasceu a ideia de botar a finalização da palestra com o TK2000 em órbita, o que quase aconteceu. Mais de uma vez. Bom, estou à disposição, meu e-mail, algo muito complexo, mi.lizias.net Eu imagino que não tenha, seria muito difícil me localizar. Meu Twitter é arroba Lizias. O site é o tk2k.lizias.net.cb2k Mas você também chega no lizias.net. Diz a lizias.net que você acaba chegando no site inteiro. Não está um site muito bonito não, o xioto ia se matar. Mas está funcional. E qualquer coisa, estou à disposição, e-mail, no Twitter. Estamos aí. Se alguém quiser testar uma coisa que eu... Tem mais um minutinhos? Vamos ver. Roda. Graças a Deus. Eu vou rodar rapidamente o Hello World. Eu vou assumir que a CB2K está no YouTube, já não deve ser novidade. esse é o Hello World, cujo fonte está na internet e é isso que está na minha slide também. demonstração da caixa de carregar uma telinha gráfica bonitinha. Só para encerrar rapidinho, para quem tiver paciência, o meu primeiro cliente. O que vocês estão vendo aqui, entendeu? é algo único do país. Não é mais, vai, mas... Que é o Karateka do TK2000, que era carregado via tape e sendo carregado pela CB2K. Brincando, 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 foi meu primeiro cliente, cara. Não foi à toa senhoras e muito obrigado. Obrigado.